E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Voltando para os vídeos aqui, informativo. Se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal, tem muito conteúdo por ver. E hoje vamos falar sobre a tão famosa Coca-Cola. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. A Coca-Cola tem uma versão de Coca-Cola de sangue. Acredite se quiser, mas não é o que parece. Essa Coca-Cola está disponível na França desde o ano de 2005. E se chama Coca-Cola Light Sangue, sendo um dos sabores mais exclusivos da Coca-Cola. O nome Coca-Cola Light Sangue tem como base a palavra sangue, que significa sangue em francês. E que se inspira no sabor e na cor laranja sangue. Além disso, o primeiro produto desenvolvido fora de Atlanta é a Coca-Cola Light Sangue. A Coca-Cola gasta impressionantes 4 bilhões de dólares anualmente em publicidade. Sendo que 900 milhões de dólares são somente nos Estados Unidos. No entanto, a empresa vê os custos de publicidade como um investimento e não como um passivo. O mais notável é que a Coca-Cola gasta mais dinheiro em publicidade do que a Microsoft e a Apple juntas. Um dos produtos mais amplamente distribuídos na Terra são definitivamente os produtos da Coca-Cola. Atualmente, a Coca-Cola vende 1,9 bilhões de garrafas de refrigerante todos os dias. Isso significa que a cada segundo, aproximadamente 2 milhões de garrafas são vendidas. Apesar de toda essa grandeza, ela se encontra em centésimo lugar das empresas com maior receita de 2019, segundo a revista Fortune 500. Todo mundo sabe que a Coca-Cola e a Pepsi são rivais ferozes. Em 2006, aconteceu um fato onde três funcionários da Coca-Cola tentaram tirar proveito de seus conhecimentos. Procuraram a Pepsi e tentaram vender os ingredientes secretos da Coca-Cola por 1,5 milhões de dólares. No entanto, a Pepsi recusou a oferta. A Pepsi os relatou à Coca-Cola e ao FBI, dizendo que funcionários de alto nível fez contato com executivos da Pepsi, oferecendo informações muito detalhadas e confidenciais em troca do dinheiro. E é isso aí. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e um comentário, dizendo o que você achou do vídeo e se você conhecia esses fatos ou conhece algum outro fato cabeludo da Coca-Cola. E fora isso, vem comigo. 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 Obrigado.